Tudo bem? Fala galera, tudo bem? Beleza? A gente vai falar do... What If? Segundo episódio de What If? Que aconteceria ser... É... Bom galera, o que você achou? Ó... É, consegui ver que a história, no caso, é uma versão alternativa do... Do... Como que é? Do... Senhor das Galáxias Senhor das Estrelas Senhor das Estrelas Então galera, assim... É... Bom, como o primeiro episódio, né É... Não é só O momento que muda, assim Vamos supor, vai, o primeiro episódio Foi que a... O Carter decidiu ficar É, a Peggy Sharon Carter Decidiu ficar lá No... E ela se tornou a Super Soldado, no caso E... E muitas coisas mudam, né No meio do caminho, né O Harold Stark, que criou a armadura Não foi o Tony Stark e tudo mais Nesse episódio, também Então, quer dizer, não é só o momento Quer dizer... É... Bom... A trama do desenho É o... Em vez do Peter Kill Ter se tornado o Senhor das Estrelas Quem se tornou foi o Tchala O Pantera Negra Por causa de um simples erro Pegaram a pessoa errada É... O... O Yondu lá Os capangas do Yondu Em vez de pegarem o Peter Kill Pegaram o Tchala Só pegaram porque era igual É... Porque era um menino e tal Com dois olhos, dois braços, duas pernas E... E pegaram... E... E nessa realidade Muita coisa foi alterada Tipo... Uma das maiores... É o Thanos Que... Ah, vamos dizer que... Ele não é mais aquela pessoa Que quer destruir metade do mundo Ou acabar com ele inteiramente É... Ele se redimiu E tá do lado do bem Né... E... Também... E quem conseguiu... Vamos dizer... Pegou o lugar dele Foi o colecionador É... Meio que... Aham... Que na hora que o... Ele disse... Na hora que o colecionador teve a chance Ele pegou o lugar dele É... E nessa realidade não tem os Guardiões da Galáxia Aham... A... A filha do Thanos lá Como que ela chama? A Nevas... Ne... Não é Nevasca, né? A Azulzinha lá Eu esqueci o nome dela Irmã da Gamora Irmã da Gamora, é Ela tá... Diferente Uhum... O Drax virou o Barman É... O Drax virou o Barman Aparece o Howard e o Pato Uhum... É... Uma... Uma pequena participação Mas foi legal É... Então não tem os Guardiões da Galáxia Muita coisa aí que o... De repente o senhor das... O Peter Kill não fez O T'Challa fez E a Galáxia tá melhor Uhum... Algumas coisas Algumas situações Então é uma realidade O que aconteceria se O Peter Kill Não fosse o senhor das estrelas E quem fosse o senhor das estrelas Fosse o... O T'Challa E tem uma cena... Uma ceninha lá que diz que o pai, né, que é o Ego, quando tá vivo, acha o Peter Kill e o vídeo até diz que isso significa o fim do mundo naquela realidade Ah, sim... É... Bom, aí você já contou o final É... É... Mas você não vai ser nem pós-crédito É... É... Tudo bem É... Mas é então... Aí no final o Peter... O Ego, que é o pai do Peter Kill, encontra ele Né, quer dizer... Que tá trabalhando numa lojinha É... Num bar, numa lanchonete É... Uma lanchonete E o Andu não encontrou Mas o Ego acaba encontrando E isso aí pode significar o fim da Terra O fim de alguma coisa e tal Que o... O Ego, a gente viu no filme Que o Ego não é flor que se cheia O fim... O fim dessa realidade, né É... Então assim, galera, é um exercício da imaginação É uma... O que é... É realmente o que aconteceria ser É... É isso É bom episódio É... É... Foi... No final teve um tributo, né Teve umas... As letrinhas lá, finais Que foi um tributo ao... Ao Chadwick Boseman É... O Pantera Negra, o ator que faleceu Recentemente aí E eu acho que foi o último trabalho dele Que ele dublou o... O Pantera Negra O Pantera... O Pantera Negra Aí, né, o Tchala E o... Uma coisa que eu... A única coisa que eu assim... Me estranhou Que eu não gostei muito Foi do dublador do Yondu Não é o mesmo Não é o mesmo E... Você sente que é uma voz de jovem Meio forçada Que não combina com a pessoa mais velha Que a gente sabe que foi Interpretada pelo aquele cara lá Que fez o Savan No Esquadrão Suicida Que eu esqueci o nome Que também fazia parte do Walking Dead Mas é isso, galera É um bom episódio Um exercício da imaginação aí Foi bom ver o... O Chadwick Boseman aí mais uma vez aí Que é, né? Não é ele, mas como se fosse ele, né? E... É isso É... Não tem muito o que falar, não Não foi nada surpreendente É... Igual foi o primeiro episódio Que o final tem lá Que pode ser que a Capitã Carter Entre no universo normal Então esse aí foi mais um episódio isolado Uma história É, isso aí não teve nenhuma ligação Com o mundo normal da Marvel Pelo menos por enquanto não Aparentemente não Beleza? É um bom episódio É... Que nota você dá pra esse episódio? A gente vai dar no final, né? É verdade A gente vai dar no final Então é isso aí, galera Mais um episódio What If Bom episódio É... Não tem nada de mais, assim É um exercício de imaginação De reinterpretação Da situação Caso o... O... E... É... Foram dois problemas aí, né? É... O Peter Kill Pode ser... Virar uma outra coisa Né? Que não é o Senhor das Estrelas Pode virar uma outra coisa Que o Ego foi lá E o outro problema É o... Não existe Pantera Negra E o Pantera Negra é importante em Wakanda Tanto é... Tanto é que... Bom, não sei O Yondu tinha mentido, né? Falou que a Wakanda Tinha sido devastada Tinha sido destruída E não Porque depois o pai Ele... O... O... O Tchala Fica sabendo a verdade E vai até Wakanda E vai ver o pai Beleza, galera? É isso aí What If Episódio 2 Tá? Já tá disponível aí No Disney Plus Beleza? É isso aí, galera Um abraço Até mais Tchau E tchau